O homem de 40 anos que chega algemado na delegacia de Crixá, cidade a 340 quilômetros de Goiânia, é suspeito de abusar sexualmente da enteada de 12 anos há mais de um ano e meio. A menina mora com a mãe e com os outros dois irmãos de 13 e 17 anos. Todos vivem numa fazenda na zona rural da cidade. A mulher teve um relacionamento com esse homem que foi preso por 10 anos, uma união estável. E em dezembro de 2021, a rotina dessa família mudou. Porque essa mulher descobriu que o filho mais velho de 17 anos estava com câncer. E a partir daí precisou acompanhá-lo em viagens aqui em Goiânia para fazer o tratamento. E durante a ausência, quem cuidava da menina e do outro irmão de 13 anos era o padrasto. A vítima então relatou para a genitura que em todas as ocasiões que a mãe precisou se ausentar para acompanhar o outro filho até Goiânia, ela era obrigada a manter relação sexual com o padrasto de 40 anos de idade. Mas em julho desse ano, a adolescente decidiu contar para a mãe do crime que era vítima. A genitura da vítima nos relatou que ela tem três filhos e convive em união estável com o investigado há aproximadamente 10 anos na zona rural do município de Crixás. A vítima passou por exames do ML e o abuso foi comprovado. Nós encaminhamos a vítima ao Instituto Médico Legal de Séries, onde ela foi submetida ao exame de corpo de delito, que constatou a prática das relações sexuais. Diante disso, foi feita a representação pela prisão preventiva do investigado. Entretanto, ele tomou conhecimento pela genitura da vítima de que ela tinha registrado o boletim de ocorrência e ele resolveu se evadir do município. Porém, ele acabou sendo preso pela equipe da Polícia Civil aqui de Crixás. Agora, o autor do crime pode ser condenado e pegar até 15 anos de prisão. Enquanto isso, ele permanece no presídio de Nova Crixás. A Crixás A Crixás